Galera, 2019 foi um ano aí lotado de novidades no mundo dos games né, a gente teve muitos novos jogos sendo lançados, a gente teve o anúncio dos dois novos consoles de próxima geração, que é o Playstation 5 e o Xbox Series X, mas assim, pro brasileiro nada disso importa cara, porque pro brasileiro o que importa são os memes, o brasileiro é da zoeira né, zoeira never ends pro brasileiro, então neste vídeo de hoje eu juntei aqui os melhores memes do mundo dos games desse ano pra passar pra vocês e mano, tem muito meme bom aqui, então galera quem fala com vocês é o White e no vídeo de hoje é o compilado da Central aqui mostrando os melhores memes de 2019, então bora lá. Eu acho que a gente tem que começar com um dos memes que foi o mais engraçado e um dos mais falados na internet em 2019, que foi o do filme do Sonic cara, meu Deus, como o Sonic estava feio, como o Sonic estava cracudo né, você olhava pra cara daquele personagem velho, você via ele sorrindo, você via os dentes dele, mano os dentes do Sonic estavam pretos, por isso que parecia o cracudo, parecia que ele estava usando crack, tá ligado, ele não fez pro herd e a galera né, reclamou demais, porque Sonic não pode ser assim, isso ali parecia mais uma aberração do que o próprio Sonic né, sem contar também no visual dele que não estava nem um pouco parecido em proporção, até nas cores, não tinha nem luva no Sonic cracudo né, então a galera reclamou muito, teve também a questão do Sonic estar viciado em comer batata doce e frango né, pra poder fazer academia, porque você via a panturrilha do Sonic e mano, tava muito bombado né, parecia o Bambam, então assim, então esse foi um dos memes mais falados de 2019 e que teve um final feliz né, porque os caras simplesmente ouviram a comunidade e basicamente a internet toda mudou o visual do Sonic, eles vão refazer o visual, já refizeram né, a gente já trouxe vários vídeos falando aqui pra vocês e foi muito engraçado. Outro meme cara, que foi um dos mais falados do ano e foi sensacional também, aconteceu na E3 desse ano, que foi quando tava rolando a conferência da Microsoft e tava rolando o trailer, novo trailer de anúncio de data de lançamento do Cyberpunk 2077, E no final do trailer, aparece nada mais nada menos que Keanu Reeves dentro do jogo, e se isso já foi bom o bastante, imagina que alguns segundos depois, abre uma porta no palco e aparece o Keanu Reeves de verdade no palco da E3, e aí que rolou um meme, ele tava falando sobre o jogo, e ele soltou um, que, ah você vai andar pelas cidades de Cyberpunk e isso vai ser de tirar o fôlego, e aí alguém na plateia respondeu ele né, não você que é de tirar o fôlego, e aí o Keanu Reeves ficou sem jeito e começou a falar, não vocês todos que são de tirar o fôlego, Mano, foi sensacional a apresentação dele ali na E3, todo mundo gostou, porque, mano, quem não gosta do Keanu Reeves né, o cara é sensacional, faz filmes incríveis, é um ótimo ator, humilde pra caramba, e depois disso, o meme era real né, começaram a fazer um monte de montagem, espalhar isso pra todos os lugares, e sem contar também que, aqui na central, a gente falou pra vocês né, porque, a galera começou a falar que, ah, quem ganhou o E3, quem ganhou o E3 foi o Keanu Reeves, não foi nenhuma empresa que ganhou tá ligado, foi tipo o Keanu Reeves, muito foda, na E3 também, a gente não pode esquecer né, do nosso jogo querido, Anthem, tô sendo irônico, porque tem gente que não entende ironia aqui né, e teve um meme do Anthem, pode te deixar depressivo, basicamente tava rolando a conferência da EA Games, que nem foi uma conferência né, tipo, eles fizeram só um sofazinho ali, que os desenvolvedores chegavam e respondiam algumas perguntas, e aí o desenvolvedor de Anthem, chegou ali pra conversar com o apresentador, e você via tipo, pessoas atrás do desenvolvedor, com cara tipo de depressiva, com cara de triste, tipo, o cara falando super empolgado sobre Anthem, e a galera tipo, mano, que bosta que esse cara tá falando mano, fica quieto, e no final da apresentação também do Anthem, ele, esse desenvolvedor foi dar um abraço no apresentador, e ele tava tipo, super feliz, dois segundos depois ele fechou a cara, ficou todo triste de novo, e aí que nasceu o meme né, Anthem pode te deixar depressivo às vezes, porque o cara lembrou que era desenvolvedor de Anthem, depois de ter ficado feliz, é óbvio que ele ia ficar triste né, porque ele faz Anthem, enfim. Outro meme muito engraçado que rolou agora recentemente no The Game Awards, foi do Xbox Series X, eles anunciaram o visual do console na apresentação aí dos melhores jogos do ano, e mano, foi uma surpresa pra todo mundo, ninguém esperava ver isso naquele evento, e o mais surpreendente foi os memes que fizeram né, porque tipo, se você olhar o novo Xbox, ele é uma caixa né, parece um gabinete de computador, só que um pouco menor, e a galera começou a fazer memes né, dizendo que parecia um frigo bar, dizendo que parecia uma geladeira, e aí começou a aparecer vários memes né, gente fazendo o Xbox virar uma geladeira na cozinha, fazendo virar um frigo bar, fazendo virar bebedouro, teve gente juntando meme com outro meme, que foi o caso do, você desliga o freezer a noite, do Jacquin, fazendo a mesma piada com o Xbox, você não pode desligar o Xbox a noite, mano muito bom, muito bom mesmo os memes que criaram, Outro meme muito legal cara, foi o da Ana Maria Braga velho, esse aqui foi sensacional, ela foi no Twitter, e postou dizendo que ela era gamer, que ela jogava Fortnite com o neto dela, e aí já viu né, a internet caiu em cima, ela virou um meme, todo mundo cara, das empresas grandes, tipo Fanta, Razer, ou criadores de conteúdo de Fortnite, tipo, entrando em contato com ela pra tentar chamar ela pra jogar junto, Mano, foi muito engraçado, a gente nunca esperava ver um post da Ana Maria Braga falando que era jogador de Fortnite né, então, outra famosa aí que fez uma postagem um quanto tanto engraçada que virou meme foi a Lady Gaga, que ela falou no Twitter dela perguntando, o que que é Fortnite? Fortnite, ela não postou tipo Fortnite escrito certo, ela escreveu Fortnite, e aí rolou aquela treta com o Ninja, que o Ninja foi zoar ela, daí ela, ô quem é você Ninja, não sei o que, mano foi muito engraçado, os artistas falando de games é muito bom mano, muito bom. Voltando pra E3, a gente também teve um meme daquela japonesinha fofinha cara, né, que os otakus aí adoram, ela que sobe ao palco e não consegue falar inglês direito, né, ela até mesmo fala que não consegue falar inglês direito, e ela fica fazendo uns sons fofinhos, fica tipo fazendo uns gestos, ela levanta a perna, levanta o braço, e aí na E3 ela fez isso pela primeira vez e todo mundo adorou, tanto o jogo dela que ela tava fazendo, como ela mesmo, então a galera adorou, virou um meme. Depois ela voltou no evento agora do The Game Awards e também apresentou um prêmio e foi super fofinha. E falando em The Game Awards, eu acho que a gente não pode deixar de falar do jogo do Velozes e Furiosos Playstation 2 Edition, né, porque, mano, na moral, o gráfico desse jogo é uma afronta pra 2019, a gente tem muitos jogos indies que são muito melhores que esse jogo em questão de gráfico, né. A gente não sabe ainda a questão de gameplay, né, pode ser o WoW ou o jogão, mas a questão de gráfico, o trailer, tava muito, mas muito feio, e virou meme, né. Teve gente colocando o Vin Diesel com a cara do sósia do Vin Diesel no jogo, ficou super engraçado. Tem também aquele juiz de futebol que parece muito o Vin Diesel e tava muito mais parecido no jogo do que o original, então foi muito engraçado. Outro meme que a gente não pode esquecer esse ano foi o da E3, que a gente teve a velhinha do Watch Dogs, cara. Mano, eu e o Lion, a gente tá, tipo, adorando isso, de saber que a gente vai poder jogar com a velhinha. Sério, velho, tem até uma parte da E3 que o Lion fala assim, né, eu vou encontrar essa velhinha e eu vou pegar essa velhinha. Eu vou encontrar essa velhinha, eu vou pegar essa velhinha. E se você tirar de contexto, o meme já tá pronto e vocês, né, fizeram isso. Então a gente não podia deixar de citar a velhinha do Watch Dogs. Outro meme da E3, cara, questão de visual assim, que a gente não pode esquecer, é o dos Vingadores, mano. Só que é os Vingadores Shrek Edition, né, porque, mano, o visual deles estava medonho. Eles deram uma melhorada ultimamente, mas na E3, a primeira vez que foi revelado, se você pegasse a Viúva Negra, parecia o Príncipe do Shrek, velho. Mano, era muito feia, muito feia, muito feia. Então virou meme na internet, todo mundo zoando isso. Apesar de uma boa parte da galera estar muito interessada no jogo, o visual virou um meme, né. E depois de falar todos esses memes pra vocês, eu acho que eu separei três aqui que vocês vão adorar muito, porque tem a ver com a central. Porque eu não podia deixar de falar dos memes que a gente criou aqui no canal, né, durante as conferências e que vocês dão muita risada. Primeiro, vamos falar dos dois memes do The Game Awards que rolaram agora no fim do ano. O Lion, ele faz tradução simultânea, né, do inglês pra português, pra vocês poderem entender tudo da conferência. E tava rolando ali uma entrevista, tal, e ele soltou que o cara era canadiano, né, no caso, canadense. Bem, eu estou aqui com a amiga, minha amiga canadiana. E aí vocês começaram a zoar pra caramba o Lion e etc, então, tipo, foi super engraçado. Outro meme também do Lion nessa conferência é que tava rolando a apresentação do novo jogo do League of Legends, que tinha como protagonista o Echo, né, que é o personagem. E o Lion, ele é main Echo no League of Legends, é o personagem principal dele, né, ele joga bastante. E aí ele falou, nossa, o jogo é do meu Echozinho. Uh, League of Legends. É o Echo, né? É o Echo. Meu Echozinho. Olha como vai. Nossa, olha o que tu falou, mano. Meu Echozinho. Meu Echozinho. Meu Echozinho. Eu acho que você já entendeu o porquê do meme do meu Echozinho. E por último, o meme supremo do ano aconteceu na E3. E tava rolando um jogo de mobile, um jogo de celular lá. E aí basicamente o jogo é um game onde tem dois filhos de um pai genial, né, que é a introdução do jogo, que é a sinopse. E aí o Lion, na hora de traduzir, soltou que os dois eram filhos de um pau genial. Dois gênios que seguem os passos de seu pai genial. Do seu pau. Do seu pau. Mano, eu não consigo levar a sério isso, mano. Eu juro que eu tô tentando. Eu juro. Isso é um pau genial. Só que ele não chegou a completar, tá ligado? Eu que falei, Lion, pau genial. E aí já era, né? A E3 virou a E3 do pau genial. E até hoje você zoou muito. Já tão até juntando memes, né? Que é o pau canadiano. Mano, vocês são incríveis. Foi muito engraçado esse ano. Eu espero que em 2020 a gente tenha memes tão bons quanto esse ano. Porque foi sensacional. Adorei muito. Quero agradecer todo mundo que acompanhou a gente esse ano. E ajudou a gente a rir bastante de todos esses memes. Claro que tem outros aqui que a gente não falou. Eu até vou deixar dois vídeos no card pra vocês. De dois vídeos completos cheios de memes desse ano que a gente já fez. Então eu recomendo você ver também. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que se você for novo aqui no canal, se inscreva. Ative o sininho pra receber sempre os dois vídeos que a gente posta por dia. E lembrando, né? A gente tá chegando a 500 mil inscritos, velho. Meio milhão. Eu acho que até final do ano a gente consegue chegar. Então peço pra você compartilhar os vídeos da Central sempre que puder. Porque ajuda muito o canal. Beleza? Galera, quem falou com vocês foi o White. E muito obrigado por tudo. Valeu. Até mais. Até o próximo vídeo. Fui.